Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a um vídeo muito rápido da série Não tenho material para estudar, e agora? Esse vídeo vai ser muito rápido, quase sem edição, o áudio vai ser de celular porque a ideia é mostrar um conceito muito simples de como apenas leituras rítmicas podem trazer várias formas de se estudar Por exemplo aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver Esse material também vai estar disponível caso você deseje Eu posso enviar para você, basta deixar seu e-mail aqui na descrição do vídeo que eu mandarei para você com o maior prazer Então, compasso 4x4, 4 tempos de semínima Nós temos uma semínima no tempo 1, duas colcheias no tempo 2 uma semínima no tempo 3, uma pausa de colcheia mais uma colcheia no tempo 4 E qual a sugestão de estudo? Essa leitura é muito simples, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4 Mas nós podemos tocá-la em semicolcheia subdividir em semicolcheia e a leitura passará a ser referências das acentuações Ou seja, aonde tiver essas figuras de tempo nós vamos acentuar e vamos subdividir em semicolcheia Agora pessoal, a segunda variação nós vamos aplicar flans ainda subdividindo em semicolcheia mas vamos somar as acentuações flans e agora nós vamos aplicar flans e fazer variação nós vamos continuar subdividindo em semicolcheia mas ao invés de acentuar juntamente com flans nós vamos executar fusas Então nós vamos dobrar as notas toda vez que encontrarmos as figuras de tempo como referência e agora nós vamos fazer variação Então pessoal, como vocês puderam ver, de uma simples aplicação de leitura rítmica Nós podemos incrementar muito os nossos estudos Se você pegar, por exemplo, o método do New Bridge, do Gary Chester Ou mesmo o Pozzoli, você vai encontrar muito material de estudo Além do mais, nós podemos distribuir em toda a bateria, nos tambores Acentuar os pratos juntamente com o rumbo Então, desse simples conceito de estudo, de apenas uma pequena referência de leitura rítmica Nós podemos fazer essas e outras variações que trarão ainda mais sentido aos seus estudos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, curta aqui o vídeo Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva E pessoal, vamos para a campanha dos mil inscritos Mande esse vídeo e divulgue esse canal para os seus amigos O nosso objetivo é, cada vez mais, passar dicas, exercícios e ideias sobre bateria Um grande abraço e Deus abençoe